Música O plano de cargos e salários é adotado por algumas empresas para definir a progressão dos funcionários na carreira e no aumento dos salários. Quando implantado, cargos já existentes podem ser mudados ou até extintos. Foi o que aconteceu nos Correios. O plano da empresa extinguiu a função de um dos trabalhadores. Ele era operador de telex, mas com a mudança passou a ser atendente comercial. O empregado que antes trabalhava seis horas por dia passou a trabalhar oito. Foi aí que ele procurou a justiça trabalhista pedindo reajuste no salário. O pedido foi aceito em todas as instâncias, com o entendimento de que segundo a CLT, nenhuma alteração contratual pode ser feita sem o consentimento do trabalhador, que nunca pode ser prejudicado. Mas em recurso na sessão 1 de dissídios individuais, a empresa argumentou que só agiu assim para preservar o emprego do funcionário. O relator, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, concordou. A questão se torna mais tranquila quando, como no caso dos autos, a jornada reduzida está vinculada ao trabalho realizado e não ao contrato de trabalho. E quando se verifica que o autor, como operador telegráfico, tinha direito à jornada de seis horas, mas como auxiliar administrativo, essa jornada não é adotada. Mas a questão dividiu os ministros. Para alguns que divergiram do relator, o princípio da não redução do salário deve prevalecer sobre o princípio da proteção do emprego. Creio que isso realmente está na contramão de todos os princípios basilares do contrato de trabalho. Mas por sete votos a seis, o princípio da proteção ao emprego foi preservado e o trabalhador não conseguiu o reajuste do salário.